Diferente de um time Estêvão ontem, quem entrou foi o Flávio Lopes para resolver, ele sempre encontra soluções com o que ele já tem lá, dentro de casa, isso é um grande mérito do Abel também. Se você olhar o futebol como espetáculo, né, Fábio Júnior, o Abel, o Palmeiras do Abel, nesses últimos anos, sempre mantém a chama acesa até o final. A temporada não acaba cedo no Palmeiras, o torcedor sempre tem um motivo para ir para o estádio, sempre está envolvido com o Palmeiras. Por mais frustrante que tenha sido a eliminação de uma Copa aqui, em outra Copa ali, o Palmeiras continua. De alguma forma, ele está sempre vivo, assim, a temporada para o Palmeiras não acaba em agosto, setembro, o Palmeiras vai até o final. Ano passado, qual foi a oscilação? O time não vinha bem, aí cai... Quando o cara tinha para o Boca, né, eu acho que é algo grande. Do Palmeiras ir mal é cair na semifinal da Libertadores, nos pênaltis. Semi, para o Boca. Foi na semifinal? Foi. E aí a final foi Boca e Fluminense. É verdade. Então caiu na semifinal, não estava jogando bem, nos pênaltis. Esse é o lado ruim do Palmeiras, caiu na semifinal da Libertadores. Teve uma questão de não usar os garotos mais do que a torcida gostaria. O que acontece é ato contínuo, arranca para o título brasileiro. Tudo bem, contando com a derrapada histórica do Botafogo. Sim, mas alguém se apresentou. Mas arranca absurdamente. Muita gente ficou ali, ah, é o Flamengo, é o Bragantino, né, tal. Duram muito pouco as oscilações da equipe de Abel Ferreira. Se você quer secar o Palmeiras, assim, é dois jogos, dois, três jogos, depois ele já volta para o Prumo. Agora, se perder o brasileiro também, essa conta pode ficar diferente no final do ano, né? Cara, mas você vai dizer que é ruim a temporada do Palmeiras? Eu vou dizer que é ruim, porque a gente está colocando a régua Palmeiras para comparar o próprio Palmeiras. A gente vai dizer que é ruim porque ganhou o Paulista e pronto, né? Mas é isso que eu trago como mais positivo nesse Palmeiras do Abel. O torcedor do Palmeiras está envolvido com o time de verdade, assim, o ano inteiro, sonhando o ano inteiro. Isso é legal. O torcedor do Palmeiras sabe que não vai ganhar tudo o tempo inteiro. Mas, cara, tudo que eu quero do meu time é que ele esteja vivo, disputando, na briga o tempo inteiro, entendeu? E o Palmeiras tem isso, cara. O Palmeiras esse ano foi eliminado pelo Flamengo, na Copa do Brasil, pelo Botafogo, na Libertadores. Perdeu a Supercopa para o São Paulo nos pênaltis, que é um torneio menor lá no Mineirão, mas perdeu, né? E tem a chance de terminar o ano com o tricampeonato brasileiro, que até hoje, nos pontos corridos, só o São Paulo, do Rogério e do Muricy conseguiram. Mas, para isso, precisa passar o Botafogo. O Botafogo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Aliás, em nenhum momento o Palmeiras tomou do Botafogo a liderança. Em nenhum momento, né? E restam para os três candidatos ao título as seguintes missões até a rodada 38. Nesse fim de semana, o Botafogo vai receber o Vitória, que é o típico jogo, como já debatemos, que tem se demonstrado perigoso para o Botafogo enfrentar adversários retrancados. E o Palmeiras vai visitar o já rebaixado, ainda não é matemático, poderá ser já na próxima rodada, mas o já rebaixado na prática atleta-goeniense. O Fortaleza vai jogar sexta-feira contra o Fluminense no Maracanã, né? Sexta-feira também conhecido como amanhã. Na rodada próxima, o Flamengo. E aí, Palmeiras e Botafogo se enfrentam em São Paulo. Depois da final da Libertadores, olha só que compromisso tranquilinho tem o Botafogo. O Internacional no Beira-Rio. O Palmeiras vai visitar o Cruzeiro. Que Cruzeiro é esse? Vai depender muito do jogo de sábado, final da Sul-Americana. Será um Cruzeiro já garantido na Libertadores do ano que vem ou um Cruzeiro que vai precisar de resultado? De qualquer maneira, desgastado, porque vai vir de uma final precisadíssima. Mas um Cruzeiro que ainda terá uma missão ou um Cruzeiro que estará em festa? Depois, o Fortaleza vai pegar o Vitória no Barradão. Olha, até é possível que o Vitória já esteja salvo, hein, do rebaixamento. Mas para isso terá que ter vencido o Botafogo. Sim. Ou pelo menos arrumado um pontinho contra o Botafogo. Sim, sim. Não, e assim, não acho que será um jogo fácil. Independentemente disso, o Vitória é um time do retorno dos melhores. Aí, na última rodada, na última rodada, o Botafogo vai receber o São Paulo. Imagina se chegar naquela última rodada com aquele dilema, o Palmeiras ser do São Paulo derrotar o Botafogo para ser campeão. Aquela velha discussão que a gente tem aqui no Brasil. E igualmente para o Fluminense. O Fluminense terá que fazer um resultado que pode ajudar o Botafogo contra o Palmeiras em São Paulo. E o Fortaleza, na última rodada, vai pegar o Inter e antes pega o Lanterna, o Atlético e o Goianiense. Estes são os jogos que restam. E a única conclusão é que eu consigo chegar a seguinte. Os três estão super vivos. Aquele Cruzeiro e Palmeiras pode ter um componente extra-campo perigoso, né? De torcida e tal. Também é um jogo... Mas você acha que isso pode passar para o campo? Não, acho que não. Espero que não. Espero que não aconteça nada fora de campo. Já tem essa discussão, né? Minas quer um jogo de torcida única. O Palmeiras, acertadamente, acha que isso fere a hisonomia. Porque, assim, em São Paulo teve torcida visitante. Deve ter torcida visitante também lá. As autoridades que garantam a segurança... Embora isso não seja inédito, né? Segurança... Alguns anos atrás teve um Palmeiras e Flamengo em São Paulo só com torcida do Palmeiras. Verdade. O Flamengo ficou... E sempre por decisão das autoridades. Das autoridades. Que não são do futebol. Isso, porque a CBF fala, não vou desafiar a polícia. Então é complicado mesmo. Eu acho que é complicado até porque, no meu entendimento, acho que não é justo você punir toda uma torcida, no geral do Palmeiras, dentro de uma situação causada por pessoas que se dizem torcedores. No meu entendimento, causaram todo aquele tumulto. Então, toda essa questão da segurança, acho que é mais questão de garantir a segurança dos torcedores de comparecer ao estádio. Como foi ontem também com o Atlético. Acho que aconteceu a punição para o Atlético e a torcida do Botafogo também não pôde comparecer ao estádio. Também não acho justo, também, essa situação, mas são situações que têm acontecido. Cara, eu não queria perder a oportunidade. Deve ser torturante para o torcedor do Fluminense, ver o Fluminense envolvido com aquela leitura de tabela. Tem o jogo de hoje. Põe ali, põe ali, põe ali. Cara, e o Fortaleza desesperado para agora, empolgado, desesperado não. Eu acho que o Fortaleza está leve. Ele está se divertindo. Está leve. O torcedor do Fortaleza é o mais feliz do campeonato hoje. É o que mais está no futuro. O brasileiro está ao alcance, digamos. Sim. Olha, já é um feito, hein, gente. E o Fluminense está ali, cara. Daqui a pouco, a necessidade, se o Fluminense, se o Fortaleza engata hoje, a necessidade do Fluminense vai durar até a última rodada. Que pode ser contra o Palmeiras. Olha a loucura, cara. Não tem como você não ver. O tamanho do Fluminense faz a gente olhar. E você tem saudade dessa discussão? Ah, mas o São Paulo, se ganhar, vai ajudar o Palmeiras? O Fluminense, se ganhar, vai ajudar o Botafogo? Você tem saudade dessas discussões edificantes? Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem dado boas demonstrações de que isso... Todo mundo jogando a sério, profissionalmente. Acho que também está um pouco mais adulta a situação, assim. Mas eu acho que essa última rodada aí, São Paulo e Botafogo... Acho que a gente vai lembrar de 2009. É, também acho. Natal vai chegar mais cedo, né? Não, Ed, assim... Qual São Paulino vai querer que o São Paulo ganhe do Botafogo para, eventualmente, facilitar um título para o Palmeiras. E contra o tricolor, eu acharia legal também o time dele ganhar, a não ser que esteja precisando do resultado. E não é isso que eu estou falando de São Paulino, que vai estar legal. Mas, assim... Estamos nos adiantando. É provável que o São Paulo precise de resultado, tá? São Paulo? É. Para poder compor dentro de Libertadores. Bota para a gente ali. Cara, eu acho que o São Paulo já estará... Não, aí você tem fase de grupos, aí você tem... Mas o São Paulo? Bota aí para a gente. Você tem vaga direta, você tem coisas que eu acho que o São Paulo vai estar lutando. Verdade, mas, assim, é verdade. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, tem razão. Hoje o São Paulo estaria, mas está longe de estar garantido. Se o Botafogo ganhar, aí entrou, né? Não, não, mas ainda vai estar... Se o Galo ganhar, não. É provável. Mas se não tiver, vai botar... Não vai jogar para perder, mas talvez não bote principal jogador. Não, claro. Eu acho que o São Paulo é isso. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, o São Paulo estará na fase de grupos da Libertadores. Mas é provável que ainda esteja lutando. É possível, vamos lá. Não, se o Botafogo ganhar, não, né, cara? Porque aí são 11 pontos para o Cruzeiro, que poderá também já estar na fase de grupos se ganhar. Verdade. É encurta ali, né? É. E o Fluminense, Lino? Ah, o Fluminense é desesperador. Você já quer começar a falar sobre isso? Não, depois a gente fala. Depois a gente fala. A gente está se adiantando às situações, né, cara? Às assuntos. Muita ansiedade aqui. Tem a Libertadores antes, tem a final... E nesse clima de se adiantar, vamos para a pré-final, posso chamar assim, do jogo de ontem, né? Ou pelo menos a partida com clima de final. É...